Essa é uma matéria muito importante porque ela vai obrigar que as autoridades responsáveis pela introdução de uma nova tecnologia, de um novo procedimento, de um novo tratamento para os pacientes de doenças raras, por exemplo, sejam feitas de maneira transparente e absolutamente explicando o custo-benefício, a efetividade desse tratamento. É uma forma de transparência para o sistema e também de agilidade para o sistema. Desta forma, nós estamos contribuindo também para evitar o alto grau de judicialização que existe no setor porque, como a regra não é clara, o demandante vai e reclama na justiça e obtém. Então, às vezes, isso pode ser um custo adicional ao SUS, quando, na verdade, podia ser um facilitador para que o demandante não precisasse nem recorrer à justiça porque ele tem claro o que aquilo representa em relação aos seus direitos.